A primeira reportagem da edição desta quinta-feira traz os desdobramentos da operação Seletor. Uma operação desencadeada pela Polícia Federal no Paraná, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais também e Santa Catarina. E segundo a polícia, a organização criminosa que tinha sede em Cascavel era responsável pelo tráfico de armas e drogas nesses estados e também para fora do país. A reportagem é de Fernando Lopes e Flávio Frizon. Os alvos são integrantes de uma quadrilha que atuava no tráfico internacional de drogas, armas e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, o grupo trazia maconha e armas do Paraguai e cocaína do Peru. Os líderes ficavam em Cascavel, no oeste do Paraná. Uma das características dessa quadrilha é a forma violenta de atuação. Os integrantes, conforme as investigações, iam atrás daqueles que tentavam atrapalhar as atuações do grupo. Pelo menos 12 pessoas teriam sido assassinadas. Foram cumpridos 12 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão, nos estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. Mais de 150 policiais participaram da operação, batizada de seletor. Em Cascavel, uma pessoa foi morta durante as prisões. De acordo com a polícia, o suspeito teria reagido e apontado uma arma para os policiais, que revidaram. Peritos estiveram no local para colher informações e provas. Em Foz do Iguaçu, mais de 700 quilos de maconha foram apreendidos. A polícia também prendeu 15 pessoas durante a manhã. Foram apreendidos ainda 11 veículos, 10 armas, pequenas quantidades de cocaína, cheques e 56 mil reais em dinheiro vivo. A justiça também autorizou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de imóveis. Entre eles, fazendas no Mato Grosso e no interior de São Paulo. Segundo as investigações, a quadrilha lavava dinheiro no agronegócio. Trabalho intenso e inteligente da polícia, né? Fernando Lopes, ao vivo agora na tela do Jornal Tarobá, com as atualizações em relação a essa mega operação de hoje pela manhã aqui na nossa cidade também. Fernando, bom dia. Olá, Ivan. Bom dia pra você e a todos. Chama atenção a organização dessa quadrilha, né? Que como a reportagem mostrou, a sede, o núcleo desse grupo ficava aqui em Cascavel, mas eles atuavam em várias partes do país. Entre esses imóveis que a justiça liberou o sequestro, né? A polícia, então, interditou esses imóveis, são nove no total. Há uma fazenda em Araçatuba, no interior de São Paulo, e uma em Aripuanã, no Mato Grosso. Essa de Araçatuba, segundo a polícia, onde haveria uma avícola. Então, como nós dissemos, né? Essa quadrilha, ela lavava dinheiro, de acordo com as investigações, em setores do agronegócio. Nós temos um balanço parcial do que já foi feito durante esta manhã. São mais de 700 quilos de maconha que foram apreendidos, principalmente em Foz do Iguaçu. 15 pessoas foram presas até o momento, segundo a polícia. São 10 armas apreendidas, entre pistolas e também metralhadoras. Foram cumpridos 28 mandados de busca. Veículos foram apreendidos também, são 11 no total. 77 contas bancárias foram bloqueadas. A polícia também apreendeu cheques, num valor total de 200 mil reais e 350 gramas de cocaína, em um ponto de venda de drogas. A gente também tem detalhes sobre essa morte, né? Durante a operação que aconteceu no bairro 14 de novembro, região sul aqui de Cascavel. Ali nesta casa, eram dois alvos, um de busca e apreensão e outro de prisão. O que aconteceu? Foi logo no começo da manhã, segundo a polícia, ao entrar no local para prender esse suspeito, ele teria levantado da cama e sacado uma arma. A polícia disse que ele não chegou a atirar, porque não deu tempo, né? Rapidamente a polícia reagiu por segurança e apenas um disparo foi feito, de acordo com a PF, mas foi um disparo fatal. Ele morreu. O nome desse rapaz, ele é um jovem, Alex Guilherme Pereira dos Santos. O corpo já foi recolhido pelo IML e logo depois desse confronto, a perícia da Polícia Federal veio de Foz do Iguaçu, esteve nesse local, registrou ali as imagens da cena e também recolheu a pistola 9mm que estava com esse suspeito, foi encaminhada à delegacia da Polícia Federal. São essas as informações que nós temos até o momento, então, uma grande operação envolvendo mais de 150 policiais federais, não somente aqui em Cascavel, em Foz do Iguaçu, mas em outras cidades do país. Logo mais a gente traz mais informações, mais atualizações desta grande operação, Ivan. Te chamo já já. Obrigado, Fernando. Obrigado.